E o Pacaembu para o segundo tempo de Corinthians e Vitória. Tá 2 a 0 pro Corinthians. Tá no Sereto, alterações. No time do Vitória saiu o Renato, entrou o Soares, camisa 17, atacante. E no Corinthians o mesmo time do primeiro tempo. Ronaldo voltou, Jota. Muito bem. O quarto foi lá conversar ali com o quarto árbitro, Célia Morim. Foi falar ali com o Elcio Borborema. Tá aí o árbitro catarinense, Célia Morim. Inspirante ao quadro da FIFA. Ronaldo de volta. Olha ele aí. E vai começar o segundo tempo aqui no Pacaembu. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2010. A pita, Célia Morim. Começa o segundo tempo de Corinthians e Vitória. Vanderson. Gabriel. Thiago lá atrás. Entrada, portanto, do Soares no lugar do Renato. Ele já tá na bola aí, ó. Ganhou até o arremesso da bola chutada pra fora pelo Paulo André. Gabriel. Começando o segundo tempo no Pacaembu. Corinthians e Vitória. Levantamento pra pequena área. Saiu o Júlio César. Alessandro. Elias. Paulo André. Roberto Carlos. Corinthians tem a bola. Agora, pro segundo tempo, você percebe que não temos mais o sol, né? No gramado. Paulinho. Paulo André. Alessandro dominou. Tentou sair ali do Eduardo. Tocou pro Júcilei. Bola pro Paulinho. Aí o autor do segundo gol. O Paulinho. Acabeça pra equipe do Corinthians. Daqui a pouco vamos ouvir o Wagner Villarol. Porque o Toninho Cecílio veio pro segundo tempo com uma alteração. Já mostramos. Saiu o Renato. Entrou o Soares. Alessandro. Eduardo. Dá um cutucãozinho por baixo ali. Coloca a pena lateral. Alessandro. Elias. Olha onde está o Ronaldo. Ajeitou pro Chicão. Elias. Ricardo Conceição. Bloqueou e já tocou lá no Júnior. E a bola volta pra ele, hein? Aí o Ricardo Conceição tocou errado pro companheiro. Ela veio pra trás. É o Soares. Wanderson. Aí o Gabriel. colocou na frente errado lá pro Henrique. Pilaron. O Toninho Cecílio mexeu no time. E pela movimentação, pela primeira movimentação do Vitória com a posse de bola, a gente percebe que ele vai fixar o Júnior no meio. O Henrique fica aberto, um pouquinho mais aberto pelo lado direito. E o Soares entra aqui pelo setor esquerdo, que é exatamente o lado do campo, onde a gente achou que o Vitória aproveitou, passou pouco no primeiro tempo. E com isso, talvez o Toninho e o Cecílio tenha a intenção de dar esse equilíbrio que faltou na primeira etapa pro seu ataque. Paulinho, Eduardo, Paulinho de novo, Eduardo de novo, Thiago Martinelli, Gabriel, Vitória, que é o tetracampeão baiano. Thiago tocando pro Wanderson. Já só vem pro Wallace. Eduardo. Wanderson. Ricardo Conceição. Podia tocar no Eduardo, prendeu e toca atrás. Vitória não ganha do Corinthians em campeonatos brasileiros desde 1996. De lá pra cá, 12 partidas. Paulinho cortou. Bola tocada pro Elias. Paulinho. Até patinou ali. Bruno César. Bruno César pediu. É pra ele, ó. De primeira pra área. Thiago Martinelli. Saiu muito bem ali. Levanta lá pro meio do campo. Bola passou pelo Paulo André. Alessandro. Toca de cabeça do Wanderson. A bola chega no Ronaldo. E a assistente agora não se apercebeu de um detalhe, né? Quem tocou na bola foi o jogador do Vitória. Ou não. Vamos ver aqui? Foi sim, olha lá. E outra coisa aí. O Ronaldo tava na mesma linha. Quer dizer, não devia ser marcado impedimento de jeito nenhum ali, né? Eduardo. Bola pra área. Chicão. Cinco minutos é o segundo tempo. Pacaembu. Corinthians vice-líder do campeonato. Levantamento pra área. Subiu o Júnior. Não pegou nada. Gabriel. Bom levantamento. Toque de cabeça foi do Bida. Olha, no primeiro tempo tivemos um lance que foi pênalti no jogador do Vitória. Vamos dar uma olhadinha rápida agora? Se der pra mostrar agora a gente vai ver. Ó, lance do Júnior. Ficamos devendo no intervalo. Paulo André chegou e com o pé esquerdo e também teve um puxão na camisa do jogador do Vitória. Um pênalti que não foi marcado pelo Célio Amorim. Henrique. Aquele lance aconteceu quando estava 1 a 0 para o Corinthians. Saída do Vitória. Eduardo. Wallace. Segundo tempo começa num ritmo lento. Paulo André. Duas trombadas ali do Paulo André. Aí o ato marcou uma falta nele no zagueiro do Corinthians. Esse é o Adilson Batista que está irritado porque algo que foi combinado no intervalo não está sendo cumprido nessa segunda etapa. Ele está irritado com o Paulinho, sobretudo, porque ele quer o Paulinho marcando o Soares, que é a novidade do Vitória para o segundo tempo. Falta para a equipe do Corinthians. Elias deixou ali para o Alessandro, mas quem vai bater é o Juscelino. 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 O Corinthians deve anunciar oficialmente o projeto da construção do estádio em Itaquerra. Bola para a área. Bola para a área. Bola para a área. Tirou o Ricardo Conceição. Contra o Internacional. Quarta-feira. Falta do Elias. Oito minutos do segundo tempo. Wagner Vilaron. Está muito diferente no aspecto tático, Vilaron. Não. A única diferença a mais é o Soares agora caindo pelo lado esquerdo. E quem está fazendo a marcação sobre ele agora é o Alessandro. O Adilson, com essa orientação ao Paulinho, ele tenta fixar mais o Paulinho na marcação para deixar o Alessandro livre para sair pelos lados do campo. O Corinthians já percebeu que o meio ali vai ficar um pouco congestionado e quer abrir esse jogo. Do lado do Vitória, Jota, com a saída do Renato, o Vitória fica praticamente com três volantes no meio. É difícil a criação nesse caso. Então, é preciso que os três atacantes façam rodízio ali. Alguém tem que voltar para ajudar na criação também. Bom, você viu, você acompanhava o Vilaron e acompanhava também o Chicão discutindo lá com o assistente porque nesse lance o Chicão queria jogo perigoso. O Abdo não deu bandeira também não. Olha lá. Ficou falando com o Bandeira, batendo boca com o Bandeira, aí o Abdo tirou um cartão para o Chicão. Exatamente por reclamar lá com o Bandeira. Alessandro. O Corinthians já tomou três cartões nesta partida aqui. E agora falta cometida pelo Ronaldo. Conceição coloca na área Paulo André, Paulinho, Elias, Ricardo Conceição, Bida. Júnior. Aí o atacante ganhoto da equipe do Vitória, Paulo André Cotô. E esse cartão para o Chicão foi o terceiro dele, ele estava pendurado, Jota. Problema para o Corinthians. E Arley. Já já o Sereto completa ali a informação. Bruno César levanta. Toque de cabeça tranquilo lá do Gabriel. Pois não, Sereto? O Chicão não vai jogar contra o Goiás no próximo sábado aqui no Pacaembu. O Willian está machucado. Resta saber se o Willian terá condições de voltar ou não o time, se não. O Thiago Heleno, que hoje está no banco de reservas, veio do Cruzeiro para poder fazer a estreia. 10 minutos do segundo tempo, está 2 a 0 para o Corinthians aqui no Pacaembu. Está 1 a 0 para o Flamengo em Campinas. Conceição jogou errado. Elias golou para o Ronaldo. Espetacular o Viáfara. Elias. Bruno César levantou para o Ronaldo. Ajeitou de cabeça o goleiro outra vez. Finalização do Paulinho. O Viáfara trabalha muito bem de novo, hein? O Viáfara trabalhou muito bem, mas o Ronaldo trabalhou muito bem também. Ele ajeitou tanto para a finalização do Bruno César quanto para o Elias. O Ronaldo poderia até ser um pouquinho mais fominha nesse segundo lance, principalmente. Ele está saindo jogando o Corinthians. Paulinho. Bruno César. Paulinho. Atlético Mineiro e Palmeiras continuam a 0 a 0. E Patinga, segundo tempo lá também. E Arley. Na frente para o Roberto Carlos. Na briga pela bola, o Roberto Carlos fica muito evitado com o jogador do Vitória, hein? O Eduardo, olha lá. O Vanderson vai lá conversar com o Roberto. Conceição também chega ali. Roberto dá um beijinho ali no Conceição. O Roberto Carlos entendeu que o jogador do Vitória foi maldoso ali. Ou teria se jogado, né? Para cavar a falta. É! Olha a cabeça do Paulo André. Sócio para o PFC, aqui você tem mais vantagens! Vivo. Novos planos para seu primeiro smartphone. Able! Com aquele cabeça lá atrás do Wallace. Alessandro. Bruno César. Bola para o Paulinho. Direto a bola passa ali pelo Viáfara. Tem gol na rodada. Neto Berola. Olha o lance aí que o Ronaldo ajeitou de cabeça para o chute do Paulinho. A defesa do goleiro. 1 a 0 para o Atlético Mineiro. Neto Berola. Torcida do Corinthians recebe aqui no Pacaembu, neste momento, a informação do gol do Galo. Suárez. Falta do Paulinho. Para completar a alegria do torcedor do Corinthians, chega a informação de que o Palmeiras tomou um gol lá em empatinga. Olha o lance aí do Soares. E a falta do Paulinho. Atlético Mineiro, neste momento, está saindo da zona de rebaixamento. Está colocando o Grêmio para o Dente. Aperta uma bola ali o Bida. Célia Morim, Santa Catarina, apitou. Bida coloca na área. Tira dali o Paulo André. Roberto Carlos foi para a bola. Olha a saúde do Roberto Carlos. Aí se entusiasmou, né? Melhor ali para o... E escorregou. Perdeu a bola o Eduardo. Ronaldo. A torcida do Corinthians exigiu agora que o Arto marcasse uma falta. Prossegue a partida. Suárez. O André está chegando. Na dividida e se machucou ali o Chicão, hein? Chicão sentiu mais que o jogador do Vitória. Foi a pancada, né? Aí o lance do Ronaldo, ó. Vilaron. Foi falta do Wanderson. Não, não foi, não. O Ronaldo tentou um drible ali. Não conseguiu. E aí houve um encontro normal. Tranquilo, segue o jogo. Esse é o choque do Chicão ali com o garoto Henrique. Agora há pouco o Sereto já estava falando das dificuldades que o Corinthians teria, né? No caso do Chicão, para o próximo jogo, né? Sereto e agora está machucada lá. Pois é, o Thiago Heleno é o substituto imediato. Caso o Chicão não consiga prosseguir na partida, o Thiago Heleno, contratado do Cruzeiro por indicação do Adilson Batista, é o substituto imediato. E olha, é um detalhe interessante. O William Moraes, meia atacante, revelado nas categorias de base do Corinthians, vai entrar no time. Eu perguntei aqui para o Adilson. Sai o Ronaldo? Foi a minha primeira reação. Ele disse não. Sai o Yarley. O Ronaldo continua. Está aí o Chicão sendo atendido ali com 15 minutos do segundo tempo. Não vai dar para o Chicão não, Jato. Só se o PFC é aqui, você tem mais vantagens. Fiat Punto 2011, agora com os novos motores e torque. Estamos acompanhando aqui o atendimento ao Chicão. O banco já recebeu alguma informação aí, Sereto, para trocar o Chicão. É, já houve a sinalização dos jogadores do Corinthians. Chicão não deve continuar, mas o Adilson ainda está esperando um pouco mais para ter a resposta do médico do Corinthians. Enquanto isso, você está vendo o William Moraes, como já informou o Carlos Sereto, vai no lugar do Yarley. Veja aí o Chicão. Segundo tempo aqui no Pacaembu. O torcido aproveita e faz uma ola. Subiu o Ronaldo. Mas o Chicão está correndo. Acho que eu vou voltar para o jogo. É, pelo que a gente acompanhou aqui, inclusive nas repetições, foi uma pancada, né? Foi um choque. Nenhum problema muscular, nada. Bruno César levanta. Elias. Toque de cabeça do Wanderson. Júcilei. Henrique. Suárez. Lançamento para o Júnior. Está marcado o impedimento lá. O Marco Antônio Martins. Olha o Marco Antônio aí. Marcou o impedimento do Júnior. Olha aí, ó. Aí não tem o que reclamar, né, Jota? Ali está o impedimento. Está claro. Jota. Sereto. O Ronaldo pediu para sair. O Willian entraria no lugar do Yarley. Mas o Ronaldo pediu para sair. Está saindo o Ronaldo. Contra o Willian. E o Chicão vai para o jogo. Apesar da sinalização dos jogadores do Corinthians para que o Chicão fosse substituído, o médico bancou a permanência do Chicão. Então, o Chicão continua no jogo. O Ciro está cantando o nome do Ronaldo. Jogou 48 minutos do primeiro tempo e agora 17 minutos do segundo tempo. Você viu ali o Ronaldo sentadinho. Bola recuada para o goleiro. Júlio César. Daqui a pouco a gente quer saber do Villarom. Avaliação do nosso comentarista para o Ronaldo, né? Depois de tanto tempo sem jogar, como é que foi o Ronaldo? Já já a gente sabe. Vamos saber agora do Villarom. E aí, Villar? Eu achei que dentro das circunstâncias o Ronaldo fez um bom jogo, Jota. Evidentemente que a gente tem que entender que o Ronaldo estava aí há quatro meses parado, sem ritmo de jogo, ainda visivelmente fora da sua condição física ideal. Se é que ela vai voltar um dia, eu não acredito mais. Eu acho que a gente tem que se conformar com o Ronaldo dessa forma que a gente está acompanhando aí, sentado no banco. Mas é um jogador que se não fez o gol, ele teve uma participação muito boa ali na articulação das jogadas. Ele é mais centralizado, mas a gente viu dando um passe para o Bruno César finalizar, para o Paulinho finalizar. Então eu acho que o Ronaldo fez uma boa partida. Chicão saindo, Zereto. É, agora sim. Agora sim. Ele tentou voltar, mas não deu. Então o Thiago Heleno, camisa 33, faz a estreia com a camisa do Corinthians. Quer ganhar a bola oficial e camisas da nossa seleção de basquete autografadas pelos craques da NBA? Entre no esporttv.com e participe da promoção mundial masculino de basquete. Corinthians, portanto, com duas alterações. William Moraes no lugar do Ronaldo e o Thiago Heleno agora no lugar do Chicão. Elias, Bruno César, Roberto Carlos, parece um menino. Chegando lá pela esquerda, atira dali o Thiago Martinelli. Juscelet, Elias, Roberto Carlos, na frente para o Bruno. Chega lá o Bruno César, rente a linha de fundo, partira a bola ao Wallace. Elias, Bida. Boa jogada do Henrique, Júnior está se movimentando, bola para ele, mas o Bandeira viu um toque lá, hein? Marco Antônio Martins disse que foi com a mão a condução do jogador Henrique. Vamos ver aqui ou não? É, teve o toque. O toque ele viu bem, agora foi intencional, a gente está vendo de novo. Está aí, ó. Difícil, né, Vilaron? Ah, difícil. Essa questão da intenção é muito subjetiva. Eu acho que ali ele tirou vantagem do braço para dominar a bola. A bola fugiria ao domínio dele, mas ali ele conseguiu controlar. Então, acho que o auxiliar foi bem. William Moraes. Entrou agora no jogo William Moraes. E aí a bandeirinha ali está dando tiro de meta, pois não, Sereto. Vai mexer o Vitória, vai sair o Bida, camisa 7, para a entrada do Evandro, camisa 15. O Evandro, que passou pelo Palmeiras, passou pelo Atlético Mineiro, jogador de meio de campo, vai entrar, está entrando nesse momento no time do Vitória. Veja aí o Bida, e aí o Evandro, já entrou, já está com a bola, já tocou lá para o Henrique. E já sofreu a falta do Elias. Lá em Campinas está 1 a 0 para o Flamengo, 1 para o Flamengo, 0 para o Guarani. Em Ipatinga, 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Palmeiras. Está bravo aí o Suárez. Ficou irritado ali com o Ad, porque ele acaba de tomar cartão, olha lá. Suárez toma cartão, é o primeiro cartão para o time do Vitória. E era o único pendurado do time do Vitória, o Suárez está suspenso para o próximo jogo. Olha, ele continua falando com o hábito ali, você está vendo aí, estava vendo ali o goleiro, olha o Suárez aí, ele continuou reclamando com o seu Célio Amorim. Levantamento ali para a área, só se o PFC aqui, você tem mais vantagens. Skol, a cerveja que desce redondo. Evandro, 2 a 0 para o Corinthians. Corinthians, neste momento, 34 pontos contra 36 do líder Fluminense, que vai jogar logo mais com o São Paulo. Está cerrado ali do Gabriel. o William Moraes, Bruno César, está chegando na bola o Elias, Paulinho, Elias, Alessandro, Juscelen. Está difícil. Bruno César, Elias, falta do Evandro. O Elias fica bravo com o Evandro aí. Aí a galera corinthiana, não para de cantar aqui no Pacaembu. Parabéns a você. Está cantando aí o parabéns a você. Corinthians, quarta-feira, 100 anos de vida. Paulinho. Paulinho. E aí a gente sai jogando o Suárez. aí o Suárez, que acabou de tomar um cartão amarelo. O Henrique está pedindo, bola para ele. O Conceição também estava querendo. Prende a bola ali o Henrique. Foi travado pelo Juscelen. Bruno César e Arley. fez o primeiro gol da partida. Desarmado ali pelo Wallace. Já está. Pois, Sereto. Preocupação agora o Willian. Se eu não me engano, ele caiu sozinho. E aí... Estamos vendo o Paulinho aqui, ó. É ele, Sereto, o Paulinho? Isso, exatamente. Paulinho. Paulinho. Paulinho, se eu não me engano, caiu sozinho. É isso, né, Jota? Olha, a gente está mostrando aqui o lance numa bola com o Wanderson. Acho que ele pisou em falso ali, viu? Foi isso, o Villarão? Você viu assim também, não? Eu acho que... Ou foi a chamada paulistinha ali, um joelho na coxa do Paulinho. Ou uma torção. Olha só. É... Sozinho, viu, Jota? Sozinho. Sozinho. Não aconteceu absolutamente nada ali. Mas chamou a atenção a preocupação aqui do Banco de Reservas do Corinthians. O pessoal gritou joelho, né? Preocupação em relação a possível contusão no joelho. Aí assusta todo mundo. O Adilson Batista já chamou o Boquita. Boquita vai entrar no time. A gente está mostrando de novo aqui, ó. Ele chuta e já sente, né? Chutou, quer dizer, fez o passe, tentou fazer o passe e já saiu mancando. Júnior. Obrigado, Conceição. 2 a 0 para o Corinthians aqui no Pacaembu. Evandro. Conceição. Levantou posição legal. Henrique. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. HSBC. Ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. está aí o Toninho Cecílio, técnico do Vitória. Última vez que o Vitória ganhou do Corinthians foi em 2004 pela Copa do Brasil. Foi lá no Bagadão. 2 a 0 para o Vitória. E o Paulinho pediu para voltar. O Boquita está no aquecimento aqui, mas o Paulinho pediu para voltar. Bruno César. Olha o Wanderson ali acompanhando. o 10 do Corinthians. Coloca na área. Defendeu o Viáfara. No programa Sócio PFC da próxima terça-feira, Sérgio Lobo vai receber Palinha e Zenon. Ídolos. Camisas 10 do Corinthians. E ainda o ex-titã e corintiano Charles Gavan. Mande a sua pergunta através do e-mail consultapfc arroba globosat.com.br É, não dá mais mesmo, Sereta. A gente está vendo aqui, você está vendo aí também. O Paulinho desabou de novo ali. É, e quando se trata de joelho é sempre uma preocupação a mais, né? A gente sabe o que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso. Tomara não aconteça também com o Paulinho, mas quando se trata de joelho todo mundo fica preocupado, né? Da possibilidade de uma contusão mais grave. Entra nesse momento o Boquita. Camisa 18 no time do Corinthians. Está aí, portanto, o Paulinho deixando o jogo. E aí o 18, Kleber Pereira. Prontinho, ó. Kleber Pereira. Saiu Wanderson. Camisa 5 para a entrada do Kleber Pereira. Ex-jogador do Santos. Já fez a estreia contra o Guarani no último jogo e entrou durante a partida. Mais uma falta marcada ali pelo árbitro Célia Morim de Santa Catarina. Ex-jogador do Santos e do Internacional, né? Teve uma passagem pelo Internacional, mas não foi bem aproveitado lá. Verdade. Roberto Carlos. Está chegando o Roberto. Deu uma acelerada. Bruno César para o Roberto. Cortou bem o Thiago Martinelli. Eduardo. Evandro. Vitória que quarta-feira vai pegar o Internacional no Bagadão. Sete e meia da noite. Suárez. É, está aí o Kleber Pereira recuando a bola para o Wallace. Tem gol, hein? Marcos Assunção empata lá em Ipatinga. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1. Kleber Pereira. Thiago Martinelli. Júnior. Deixou bem a bola ali para o Evandro. Alessandro. William Moraes. Alessandro. Wallace. Aí o zagueiro Wallace. Kleber Pereira. Eduardo. Caprichou, levantou, saiu o Júlio César. E o William Moraes aqui no ataque é chamado carinhosamente pelo Adilson de Grandão. Vamos, Grandão! Vamos, Grandão! Elias. O Grandão está aqui na direita pedindo. Bruno César. Contou Conceição. Ainda Bruno. E aí ele marcou uma falta contra o Corinthians. Sérgio Amorim. Como é que está o jogo nesse momento, Villarão? O Vitória agora tem uma formação com quatro atacantes. O Júnior volta um pouquinho, afinal de contas ele ocupa o mesmo espaço ali do Kleber Pereira. Tenta auxiliar na marcação. mas o Vitória fez uma coisa muito interessante no primeiro tempo que não repetiu nesse segundo que são os arremates de longa distância sobretudo ali com o Henrique. Mas o Vitória não tem outra alternativa. Está perdendo, tem que ir para o tudo ou nada mesmo. Do lado do Corinthians, Jota, a entrada ali do Grandão como o Adilson costuma se referir ali a William Moraes o Corinthians perdeu um pouco de velocidade. Mas aí boa parte disso se deve ao desentrosamento também. Bruno César. Thiago Martinelli diminuiu ali os espaços e a lateral para o Corinthians. Campiras continua Flamengo um, Guarani zero. William Moraes Bruno tocou atrás. Essa bola está chegando ali no Elias. Já chegou, dominou. Alta. O cara do Conceição foi com muita fome agora, com muito apetite. Falta batida pelo Corinthians. Jusceline. 2 a 0 para o Corinthians. Elias. Boquita. Alessandro. Boquita vai passar aqui pela direita. O Alessandro deu uma puxadinha. Vai ali pelo meio. Ajeitou para o Bruno César. Rolou para o Yarley. Tentou devolver para o Bruno, né? Cortou bem o Eduardo. Sai com ele, Evandro. tentou o lançamento lá para o Júnior. Dominou. Zagueiro Thiago Heleno no vacilo do Júnior. Ficou com a bola e recuou para o Júnior César. Thiago Martinelli. Conceição. Ganhou na dividida do Elias. Elias não se deu por vencido e a bola é do Roberto Carlos. Jusceline. Corinthians, portanto, folga no meio de semana e vai jogar sábado aqui mesmo contra o Goiás. E até o final do ano vai jogar com esse uniforme, Jota. Esse será o uniforme número um do Corinthians. Bruno César. O Evandro chegou e cometeu a falta e vai tomar o cartão. Cartão para o número 15 do Vitória. Veja aí como é que foi. está aí o jogador que tomou o cartão amarelo. Ajeita para bater Bruno César 31 do segundo tempo. Está conversando ali com o Bruno. O Elias também está ali perto da bola. Bola tocada do Elias para o Bruno César. Roberto deixou passar Boquita de longe. Só se o PFC é aqui você tem mais vantagens. Speed melhorando a vida de 3 milhões de famílias. Telefônica. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Flamengo, o gol do Jean. No finalzinho do primeiro tempo lá em Campinas, o gol do Jean. Vamos para o Flamengo 0-0 Guarani. O Vitória quarta-feira pega o Internacional no pagadão. Pela guardada número 18, a penúltima, né? Desse primeiro turno do campeonato. Yarle. Juscelet. Alessandro domina. Saiu ali do Wallace. Na direita para o Bruno. Chega na bola aí o Bruno. Alessandro. Uma devolução complicada ali para o Bruno César. Agamês para a equipe do Corinthians. William Moraes. Alessandro. Elias. Bruno. Roberto. Carlos. Está se arrumando. Pate. Aquela pancada de sempre que agora bateu no Thiago Martinelli, né? Aí o Roberto está como capitão Bruno César. O árbitro abriu ali as pernas. o Roberto Carlos disparou e ela bateu no zagueiro Thiago Martinelli. O Corinthians está chegando a sua nona vitória sem sequer empatar, né? Como mandante nesse campeonato brasileiro. Posição está legal. Bruno César. William Moraes. Bruno. O William Moraes bate para o gol. vai sair em lateral aqui, hein? Vai fazer o arremesso da equipe do Vitória. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Flamengo. O Flamengo vai derrotando o Guaranila em Campinas. 1 a 0 para o Flamengo. O Flamengo veio para a Godada com a mesma pontuação do Vitória, né? com 21 pontos. Nesse momento o Flamengo está ganhando. Está chegando a 24. Está ultrapassando Havaí e Vasco. Roberto Patti pega a viáfara. Ainda hoje você acompanha exclusivo no PFC Atlético Goianiense e Havaí Atlético Paranaense e Grêmio. Logo mais a partir das 6h20. Rolas. Eduardo. Estamos chegando ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2010. Depois desta rodada apenas duas para o encerramento. Evandro. Wallace. Kleber Pereira. Tiago Heleno. Elias. O jogo já está paralisado. Já está marcado ali uma falta. Está caído lá o Suárez. Está sentindo ali o jogador da vitória. Olha, dá tempo a gente vê o gol do Flamengo lá em Campinas, hein? Vamos ver. Foi no finalzinho do primeiro tempo. Jean. Um para o Flamengo. Zero Guarani. Petkovic. Bateu. E o Jean. Olha lá, escanteio batido. Sozinho. Livre, sem marcação. 47 do primeiro tempo. 1 a 0 para o Flamengo. O jogo lá, claro, já está no segundo tempo. E esse é o lance do Tiago Heleno ali com o Suárez. Dá uma olhada aí, Vilaron. Levou a pior o jogador da vitória. Levou a pior. Eu não gosto desse braço aberto. Eu acho desnecessário o zagueiro quando sobe assim com o cotovelo para cima. Não acho que teve a intenção, mas a partir do momento que você ergue o braço desnecessariamente, você está assumindo o risco de acertar o adversário. Então, eu acho desnecessário essa atitude do Tiago Heleno. De novo aí, ó. Guarani tem um pênalti lá em Campinas e pode empatar a partida. Palmeiras 2 a 1. Kleber, Palmeiras vira lá sobre o Atlético Mineiro em Ipatinga. 2 a 1. Você está vendo aí o Suárez. Vai se recuperando aí o jogador do Vitória. 2 para o Corinthians, 0 para o Vitória. Aperta uma bola ali para bater o Evandro. O Corinthians está voltando, está fazendo a marcação. O árbitro já autorizou. Levantamento. gol! Kleber Pereira. 37 minutos do segundo tempo. Kleber Pereira para o Vitória. 2 para o Corinthians, 1 para o Vitória. Vitória é artilheiro, né? É definidor. Vilaron. Vitória apareceu ali na bola parada com 5 dentro da área, 5 atacantes ali buscando o gol. O Corinthians marcou apenas com 4 na sua linha de defesa, evidentemente 1 sobrou e esse 1 foi o Kleber Pereira. Ele estava ali escondidinho desde que entrou, a defesa do Corinthians não dava nada para ele. Aí apareceu aí, a gente percebe que sem marcação nenhuma ninguém acompanhou. Não deixa de ser uma falha da marcação do Corinthians. cartão aí para o William Moraes. O grandão tomou o cartão aí. Diminui o Vitória aqui no Pacaembu. Kleber Pereira entrou agora no andamento do segundo tempo e fez o dele. Aí o lance, ó. Do Dani Moraes ali com o Ricardo Conceição. Thiago Heleno. Bruno César. Roberto Carlos. Sócio BFC. Aqui você tem mais vantagens. Ipiranga. Programa de fidelidade e quilômetros de vantagens. Participe. Lá em Campinas. Ricardo Xavier perdeu o pênalti. Goleiro do Flamengo. Marcelo Lomba defendeu com o pé. Continua um para o Flamengo. Zero Guarani. Palmeiras virou lá em Ipatinga. Está dois a um para o Palmeiras lá sobre o Atlético Mineiro. Daqui a pouquinho tem Fluminense e São Paulo. Tem Atlético Goianiense e Havaí. Tem Atlético Paranaense e Grêmio. Logo mais. Carlos Sereto já está anotando assim como árbitro ali a renda, público, tudo aqui do jogo. A gente está revendo a falta do Elias e cartão para o Elias. Mais um cartão aí para o jogador do Corinthians. Agora o Elias. É o quinto cartão que o Corinthians toma. E Elias também está suspenso para o próximo jogo contra o Goiás. subiu lá o Wallace e Júnior. Olha, o Bandeira já estava marcando impedimento. O assistente já estava marcando impedimento. Aí o Marco Antônio Martins. Vamos ver aqui. Difícil, hein, Villarom? Dá uma olhada aí, Villarom. Esse jogador que agora vai subir para tocar de cabeça. O Júnior agora num segundo momento não estava, não. Ele marcou no primeiro momento, Villarom. Exatamente. naquele bololô ali, Jota. Eu fiquei com a impressão de que, pelo menos na mesma linha, não percebi na hora da cobrança ali ninguém do Vitória à frente da linha da defesa do Corinthians. Tem uma falta ali sofrida pela... Vamos ver de novo aqui, ó. Foi aí que o Bandeira marcou o impedimento. É, na pior das hipóteses ou na melhor das hipóteses conforme o ponto de vista, na mesma linha. Mesma linha. Saiu mais o cartão, hein. Estava anotando lá o Bandeira. A gente recupera a imagem. Cartão para o Ricardo Conceição, número 8 do Vitória. 41 minutos é o segundo tempo. 2 a 1 para o Corinthians. Falta do Elias. Jota, 36 mil. 36 mil. 142. O público total aqui no Pacaembu. 32 mil. 819. O público pagante. Muita gente entrou sem pagar, hein. Mais de 1 milhão. 1 milhão. 149 mil de renda bruta. 6 mil. Não pagaram, hein. Evandro. Não era o Evandro, não. Ali pelo meio era o Soares. Tiago Martinelli. Eduardo. Guilherme Moraes desarmou. Escapa por ali o Iarley. Aí vem o Corinthians. Volta rápido. Vitória. Esse é o Iarley. Estava no lance o Evandro. Ricardo Conceição tira da área. Vamos para o final da partida aqui no Pacaembu. Aí o Kleber Pereira fez o gol do Vitória. Levantamento lá para o Henrique. Ajeita de cabeça. Tiago Heleno. Só o Sócio PFC tem um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse sóciopfc.com.br Bruno César ficou querendo uma falta. O jogo segue. Ricardo Conceição levanta. Bola passou pelo Soares. Eduardo. Alessandro. Esse é o Evandro. Houve um toque ali do Evandro. Está aí o árbitro Célia Borim. Aspirante ao quadro da FIFA. Marcou o toque do Evandro. A gente está revendo aí. 36 mil. Pouco mais de 36 mil. Público total aqui no Pacaembu para Corinthians e Vitória. 36, 142 já informou Carlos Sereto. Evandro. aí vem Vitória. Vitória. Claro que ainda dá tempo. Olha o levantamento para a área. Saiu o Júlio César. Dois jogadores do Vitória. O Júlio e o Henrique foram lá praticamente para dividir com o goleiro. E nesses últimos minutos Jota, Corinthians vai lá que eu já completo. Vitória de novo. Conceição levantou. Nesses últimos minutos o Corinthians começa a passar por um aperto ali pelo fato de ter o Thiago Heleno e o Paulo André que são em tese de dois reservas sem entrosamento não se conhecem direito nessa bola aérea do Vitória. Jusceline bate para o gol Iega. Mostramos ali o árbitro da partida sinalizando quatro minutos no tempo de acréscimo aqui no Pacaembu. Tivemos no segundo tempo vários atendimentos o carrinho da Má que entrou várias vezes então vamos a 49. Bruno. Elias. Bruno César. Corinthians marcou os seus gols no primeiro tempo e o Vitória agora há pouco aos 37 com o Kleber Pereira. Thiago Heleno. Roberto Carlos. William Moraes. E o Adilson Batista tem razão ele é grandão mesmo. Roberto Carlos. Boquita. Elias. Bruno. escapou aqui do Wallace. Deu o corte ajeitou pé esquerdo a bola explodiu ali no no Gabriel. Bruno. Lá do outro lado o William Moraes. Roberto Carlos. Chega bem ali o Suárez. Momentos finais também lá em Campinas. Flamengo vai derrotando o Guarani. 1 a 0. Boquita. Últimos momentos também de Atlético Mineiro 1. Palmeiras 2. Bruno César. Arruma. Parte para o gol. E agora. Vilaron. De repente o jogo ficou complicado para o Corinthians. Ficou complicado exatamente por isso. Quando a gente fala do Thiago Heleno e da marcação ali na defesa do Corinthians ao lado do Paulo André a gente não está criticando o jogador em si individualmente acontece que eles não jogam juntos então ali falta ritmo de jogo falta entrosamento em dado momento do jogo isso pode prejudicar como agora o Vitória atrás do placar evidentemente o Toninho Cecílio colocou 4 atacantes e diante de uma zaga desentrosada sem ritmo de jogo automaticamente você acaba sendo submetido a esse tipo de pressão e é isso que acontece com o Corinthians nesse finalzinho do jogo. O Vitória está perdendo o jogo aqui o Palmeiras está ganhando lá em Ipatingo Vitória está perdendo a posição exatamente para o Palmeiras o Palmeiras nesse momento 23 né Vitória com 21 pontos prende a bola ali o Yarley falta é quase um escanteio lá para o Corinthians chega ali o Célia Morim vamos ver de novo o Yarley prendendo a bola chamando a falta né e aí o Ata entendeu que o Gabriel cometeu a falta eu achei que não houve nada não fez um belo teatro ali o Yarley 47 Elias e Yarley Bruno César está ali pertinho da bola últimos momentos da partida está 2 a 1 para o Corinthians ninguém quer bater lá Elias aliás é o Yarley que está ali o Elias está um pouco mais à frente um pouco mais ali encostado na linha da área e a bola bateu por último no Yarley tiro de meta tem pressa lá para repor o Viafara 2 para o Corinthians 1 para o Vitória Alessandro quarta-feira o Vitória recebe o Internacional Corinthians sua volta a jogar sábado aqui no Pacaembu contra o Goiás vai Jota e você falava do William Moraes que ele é grandão mesmo não é à toa que ele tem esse apelido vou dar uma consultadinha vai lá Roberto Carlos vou dar uma consultadinha aqui no site do Corinthians William Moraes oficialmente tem 1,88m é o grandão do time do Corinthians Junior vai apitar o árbitro já olhou para o galóis subiu para o André Poquita sai jogando ali com o Elias aí vem o Elias acelerando Bruno César aqui pela direita bola nele olha o Juscelet rolava para o Yarley foi o que ele pensou fazer mas não executou Suárez Thiago Heleno vai acabar o jogo aqui no Pacaembu vamos a 49 olha o levantamento Kleber Pereira Júlio César saída oportuna do goleiro Kleber Pereira já estava chegando ali apita o árbitro termina o jogo no Pacaembu Corinthians ganha do Vitória 2 a 1 Corinthians vice-líder do campeonato 34 pontos Fluminense o líder com 36 daqui a pouco Fluminense pega o São Paulo no Maracanã e o Vitória está conhecendo a sua sexta derrota nesse campeonato brasileiro jogadores do Vitória procurando ali os jogadores do Corinthians para aquela troca de camisas Corinthians vai para a sua décima vitória a nona vitória já está consecutiva como mandante pois não deixa eu ver se o Ronaldo vai falar aqui Ronaldo se sentiu bem como é que foi essa tua volta foi legal primeiro contato com o jogo depois de algum tempo e estou contente mais ainda pela equipe que conseguiu os três pontos e o Adilson não ia te tirar ia tirar o Yardley depois foi você que pediu para sair a gente tem que começar bem lentamente recuperar o ritmo aos poucos e acho que por hoje foi suficiente o que houve no começo Ronaldo com você como assim você sentiu uma contusão no começo do jogo ele veio uma bolada nos países baixos era tudo o que você precisava voltar Ronaldo não você que era da bolada nossa boa apresentação agora Ronaldo fica fora uma volta noutra aos poucos ou já tenta alguns minutos na próxima acho que o normal seria jogar a próxima também vamos ver durante a semana os treinamentos continuar essa evolução 45 minutos era o esperado você jogou mais acima daquilo que você também previa foi um esforço a gente tem que começar com calma hoje já foi bom já voltei esse contato com o jogo com a competição e eu estou contente com os três pontos e com a atuação você que pediu para voltar no segundo tempo agora o Ronaldo está aí o Ronaldo pretende ter uma sequência o Ronaldo quer ter uma sequência de jogos aqui pelo Corinthians Roberto Carlos também está saindo por aqui Roberto mais uma vitória do Corinthians do Pacaembu e a volta do Ronaldo que nos diz que se sentiu muito bem o importante era isso ele se sentir bem claro que a gente não vai ver o Ronaldo já chegar e fazer três gols no jogo importante a movimentação dele a movimentação dele o que ele representa para o nosso time ele segura três ou quatro zagueiros lá e tem mais espaço para os jogadores de meio campo o Ronaldo está bem agora é só ter paciência uma semaninha agora para ele treinar físico então agora começa o bom esse aproveitamento no Pacaembu continua de 100% como mandante mas o aproveitamento fora ainda muito ruim é isso que precisa ser melhorado em relação ao título? é a gente está sofrendo fora de casa também não sei porquê metemos na cabeça agora que é difícil de ganhar fora e a gente não ganha de jeito nenhum então agora é tirar um pouco dessa pressão a gente joga agora contra o Goiás parece em casa e depois outro jogo fora esses jogos que a gente tem que fazer fora a gente tem que esquecer que faz muito tempo porque a gente não ganha tem que ter tranquilidade jogar todo mundo ficar lá esperando lá atrás e jogar no contra-ataque contra a gente procurar fazer a mesma coisa porque a gente está saindo muito para jogar fora de casa e estamos tomando gol bobo né então agora sentir a gente só se posicionar melhor defensivamente e usar a velocidade do Jorge, do Ronaldo do Yale a chegada do Elias então acho que a gente tem que jogar com um pouco mais de calma fora de casa por que o torcedor sofreu nesse finalzinho essa pressão do Vitória depois de um primeiro tempo aparentemente tão tranquilo 2x0 nós soframos 5, 6 minutos sem necessidade nenhuma um gol de bola parada e é normal o time do Vitória também é bom eles viram que tinham possibilidade ainda de empatar o jogo porque a Vitória não conseguia mas empatar eles tinham uma possibilidade mas foi relaxamento o que o Corinthians fez? eles posicionaram bem dentro de campo e esse gol de bola parada destrói qualquer sistema tático então é isso que a gente tem que tentar fazer agora melhorar um pouco mais a nossa concentração nos minutos finais ou no começo dos jogos ou nos últimos minutos dos jogos tá aí o Roberto Carlos e eu vou aproveitar aqui pra pegar do outro lado uma manga a palavra do Vitória o Kleber Pereira tá por aqui o Kleber Pereira que fez o gol do Vitória o Kleber você é um atacante experiente teve contato com o Ronaldo viu observou do banco de reservas principalmente primeiro tempo sua avaliação Ronaldo ainda tem condições de jogar em alto nível? olha em alto nível lógico que você não vai comparar há uns 10 anos atrás a gente não pode comparar o Ronaldo quando ele tava no no Inter no Barcelona é complicado mas eu acho que ele tem uma coisa que dificilmente o futebol jogador brasileiro tem acho que é a força de vontade de querer então isso aí acho que e uma coisa que é fundamental Deus acho que esse Deus sempre tá do lado de Ronaldo por tudo que ele representa pro futebol brasileiro e pra essas crianças também não só pro Corinthians como infelizmente toda a torcida gosta dele todo mundo que tá na rua comenta de Ronaldo então acho que tomara que ele dê a volta por cima um baita jogador pra mim são um dos melhores jogadores que tem porque eu vi jogar Ronaldo e Romário pra mim então eu sou sempre me espelhando nele então tomara que ele possa voltar jogar o nível que ele pode jogar também o Cleber o Vitória merecia um resultado melhor merecia uma sorte melhor enfim até pelo segundo tempo que fez olha acho que sim né por tudo que demonstrou dentro do campo de sair pra jogar igual pro Corinthians aqui a gente saiu teve duas ou três chances no primeiro tempo pra matar mas você sabe que o futebol também às vezes é complicado a gente não pode quando não faz o gol quando o time grande é complicado a gente sabe disso aí o Corinthians foi um ano no primeiro tempo e fez o gol acho que o time do Vitória tá de parabéns todos os companheiros lutou mas acho que só luta não vai não vai valer de nada a gente tem que procurar somar pontos dentro da competição e ganhar os jogos fora de casa bom a última imagem que se tem que eu tenho do teu futebol é do artilheiro do Santos depois de uma passagem pelo Internacional que não foi tão boa assim agora o teu retorno à Vitória como é que você pretende dar sequência ao teu trabalho Cleber? olha onde eu fui sempre feliz como você fez eu não joguei muito no Inter também não gosto de tocar muito nesse assunto uma coisa que passou na minha vida agradeço a diretoria do Inter deixar bem claro por tudo que eles me proporcionaram lá cumprir com tudo que eu fiz lá também procurei trabalhar infelizmente eu não joguei agora é outra é outra coisa da minha vida é outra outra história na carreira do jogador parece que eu estou começando a jogar futebol de novo sempre você vai para o time você sempre quer demonstrar mais de quem está lá dentro acho que o time do Vitória tem um elenco grande a gente vai procurar trabalhar para respeitar os companheiros procurar continuar sequenciando o trabalho aí daqui a um ano com certeza eu daqui a um ano estou abordando no futebol estou largando mesmo já conversei com a minha família já é uma decisão minha também um ano e três meses com certeza eu vou largar e procurar descansar um pouco com a minha família está aí o Kleber Pereira mais um ano e três meses segundo ele estará aposentando pendurando as chuteiras Júnior muito bem muito obrigado Carlos Sereto está aí o trabalho do Carlos Sereto a torcida do Corinthians feliz com mais uma vitória Corinthians fez 2x1 no vitória aqui no Pacaembu o Guarani virou lá em Campinas dois para o Guarani um para o Flamengo e o Palmeiras derrotando o Atlético Mineiro pelo placar de 2x1 muito obrigado a você do PFC que acompanhou a transmissão aqui do Pacaembu de Corinthians e vitória pelo Campeonato Brasileiro 2010 obrigado um abraço boa semana até a próxima sócio PFC aqui você tem mais vantagens do Pacaembu do Pacaembu do Pacaembu do Pacaembu do Pacaembu do Pacaembu